Queremos agradecer a nossa grande audiência por estar assistindo aqui o nosso Hangout, patrocínio exclusivo da Nutrigênese. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. Clique aí e aproveite as grandes promoções da Nutrigênese.com.br. A Marlene Silveira, Marlene de Japurá, no Paraná. Doutor Lair, ter uma finalidade de vida é importante na manutenção da saúde cerebral? Ter uma finalidade de vida é importante em todo tipo de saúde, não é só a cerebral não. Você ter uma razão por qual viver faz toda a diferença, toda a diferença. Quantas pessoas vão cometer suicídio na última hora e falam assim, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu quero ver os formados, eu quero ver os casados. Como é que eu vou fazer? E aí dão um passo para trás. Você ter uma finalidade de vida e você exercitá-la faz toda a diferença. Você tem, segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana, você para de envelhecer, você é como se parasse no tempo, entendeu? Você nunca mais tem problema financeiro na vida. Se você tem uma finalidade de vida e exercita essa finalidade de vida, diariamente o seu universo conspira a seu favor. Uma coisa que desaparece do seu universo físico é problema financeiro, ele soma do seu universo físico. Você pode montar, você deve montar as coisas pelo bem que elas fazem para a humanidade. Mas ganhar dinheiro é consequência, põe isso na cabeça. Se você monta uma empresa para ganhar dinheiro, não está certo. Se você monta uma empresa para servir alguém, e como consequência, nada errado, você vai ganhar dinheiro. Então a finalidade de vida permite você fazer isso. Então o que é? Quando você identifica a sua finalidade de vida, como é que você identifica? Aquilo que você faz por prazer, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você gostaria de fazer mesmo sem cobrar. Aí você vai montando, 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 montando. Aí um dia chega nela. Há 36 anos atrás, a minha chegou. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Essa é a minha finalidade de vida. Quando é que ela vai terminar? Só quando eu morrer. Você não termina a finalidade de vida. Por isso chama finalidade de vida. Toda vez que eu estiver trabalhando em metas que têm a ver com transformar pessoas, de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria, o universo está conspirando a meu favor. Isso não interessa se estiver no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, não faz diferença. Então você descobrir, existe uma técnica, você descobrir a sua finalidade de vida. Chama-se a técnica do copo d'água. Você pega um copo d'água cheio, leva para a cabeceira da sua cama. Você bebe a metade da água do copo, e deixa a outra metade lá no... ao lado da sua cama. E pergunta assim, qual a minha finalidade de vida? No outro dia de manhã, na hora que você acorda, a metade da água está lá. Você vai lá e toma outra metade. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite toda. Então se você dormir brigado com seu marido, com a sua mulher, o divórcio vai vir logo. Você vai estar brigando a noite inteira. O grande segredo é você brigar durante o dia, fazer as pazes antes de dormir. Não durma brigado, porque o relacionamento deteriora. Então o jeito de você colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo. Vamos imaginar que você tenha 30 anos. Você passou mais ou menos 10 anos dormindo. Você passa em média um terço da sua vida dormindo. Você tem 60 anos. Você passou 20 anos dormindo. Não seria espetacular você poder desenvolver uma técnica que põe o seu cérebro trabalhando para você enquanto você estiver dormindo. Pois é, mas essa técnica existe. Se você está com um problema e não tem solução, hoje você leva ele para cá com você e fala assim, durante a noite eu vou trabalhar na solução deste problema. E vai dormir. O seu inconsciente pega aquilo e trabalha. No dia seguinte você está tomando café da manhã, você está dirigindo para o trabalho, de repente a solução vem. Não resolva um problema importante no mesmo dia. Durma com ele. Os sábios antigos, as pessoas mais idosas, diziam isso para você. Durma com ele. Durma com ele. Porque durante a noite o seu inconsciente vai trabalhar a seu favor. Então você pode usar isso e procurar a sua finalidade de vida. Ela pode vir em uma semana, em um mês, em um ano, não sei. Eu não me lembro, gastei quase 30 dias tomando um copo d'água. Aí um dia eu estava dirigindo para o trabalho e ela veio prontinha. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Tem 35 anos que eu venho fazendo isso. Tá bom? Tchau. Tchau.